A promoção Leão da Sorte já contemplou 14 sócios torcedores do Comercial Futebol Clube, dando vários prêmios, como inclusive essa televisão 40 polegadas 3D. Além dessa televisão, no fim do ano, você que é sócio torcedor ainda pode concorrer uma moto, oferecimento da Eagle Motors, sua concessionária Suzuki, em Ribeirão e região. Então, se você ainda não é sócio torcedor, faça parte dessa promoção e concorra a essa grande moto. Agora vamos fazer a entrega desse prêmio para o Rodrigo, ele que foi contemplado dessa semana da promoção do sócio torcedor. Está feliz agora que está com a televisão? Está feliz com o projeto também do sócio torcedor do Comercial? Estou feliz. Aliás, eu lembrei de um amigo meu que me falou que é TV 3D, a gente assiste como se estivesse perto do gramado com óculos. A gente fez até uma brincadeira que a gente fica no alambrado para poder puxar a orelha do jogador quando a gente puder pela TV no Paulistão de 2014. E o sócio torcedor compensa sim porque a gente antecipa, acaba concorrendo aos prêmios e também ajuda o Comercial, né? E eu convido todos os torcedores que não participam a fazer os sócios torcedores também. Portanto, o Rodrigo Felizardo vai assistir o Campeonato Paulista de 2014, uma televisão 40 polegadas, 3D, vai também assistir a Copa do Mundo. Você também pode fazer parte e ganhar muitos prêmios. É só se tornar sócio torcedor do Comercial. Faça igual o Rodrigo, seja contemplado, seja sócio torcedor do Comercial. Obrigado.